bom dia pessoal tudo bem com vocês comigo tá tudo bem graças a deus hoje eu tô aqui arrumando meu jardim as plantas estão muito encostadas umas nas outras né e também o natal chegando o natal a gente quer tá com casa arrumada com as coisas bonitas então eu trouxe o rapaz hoje tá limpando ali já colocou um bocado nas plantas tá dando uma geral todo ano eu faço isso do natal em janeiro já dá umas chuvadas boas então quando pega o jardim assim limpo bem arrumadinho as plantas amam fica tudo tudo bonita eu cortei também os galhos do pé de limão terei bastante galhos deixei mais alto de uma arrumadinha para colocar enfeite de natal e vou colocar uma um pouco de terra nova aqui dentro terra de fora também um pouquinho de esterco que tem aí atrás hoje ainda tá assim bem emendado mas eu já pudei um bocado das rosas tá só limpando o chão e depois eu vou mostrar para vocês como ficou provavelmente essa segunda parte vai ser feita amanhã porque esse trabalho é bem devagar né eu vou tô mostrando agora o rapaz limpando depois eu vou mostrar ele pronto né já tudo pronto então aqui já tá bem adiantado né vou também tirar essas rosas daqui e desocupar esse espaço todo aqui no terraço e vou tirar essas essas folhagens porque tá batendo o sol o sol tá muito forte as paredes ficam quentes e agora que eu tirei as roseiras poder as roseiras o sol vai bater direto ficar aqui direto nelas então para elas não morrerem eu vou tirar todas daqui colocar lá atrás em uma sombra embaixo do pé de trapear e vou deixar esse espaço livre também para montar o presépio vou botar meu presente aqui olha só e ainda estão bonitas né eu cortei eu não terminei ainda continuo vou cortando e esse o pé de limão já tá limpo aqui né eu já tirei uns galhos do limoeiro tem bastante limãozinho no chão olha essa dracena como ficou bonita como ela tá bonita e vou trazer para cá também os vasos uns vasos de rosa não vou colocar no chão agora porque tá muito quente eu vou deixar umas roseiras aqui nos vasos dentro do jardim até começar a chover ficar bem frio aí eu coloco elas no chão então meu pé de manacá vai agradecer né porque eu tô desencochando as plantas as roseiras dele tô tirando todos os gastos da das roseiras deixando ele livre e tá cheio de flores muitas flores que tá bem grande também olha só florzinhas três cores tem branca cor de rosa e roxinha olha que linda que tá essa roseira essa não vai sair desse canto eu vou só descobrir cortar as roseiras de perto e essa vai descer vou tirar da calçada e botar no jardim embaixo essa da flor de três cores é uma rosa novata que eu comprei e aqui ainda tá assim eu tô cortando já tirei bastante galhos desse do cingônio desse dessa planta caricata olha aqui essa buganvelha também vai sair daqui vai descer gente olha só terminou a a limpeza né aqui do jardim tá tirei bastante plantas do lugar odeio essas todas olha como ficou bonito deixei minhas roseiras soltas limpei o pé de limão também olha como tá cheio de frutos tudo bonito descobri o pé de manacá agora ele vai se espalhar tá cheio de florzinhas tava bem bonito de manhã e aqui meu pezinho de rosa também ficou descoberto esse aqui tá precisando dar uma limpada nele só que eu só vou limpar depois de natal para não ficar com pouca flor ou não faltar flores em casa olha meu terraço aqui tirei tudo aqui eu desocupei esse espaço porque as plantas não estavam gostando aqui as folhagens estavam tudo secando ficando com folha seca então eu pudei aqui e aí tirei a sombra né um pouco da sombra aí eu resolvi tirar todas daqui também deixei tudo bom deixei esse espaço aqui aberto quer dizer sem nada né vou arrumar meu presente olha no cantinho tudo maravilhoso olha quem tá na janela e esse é o lugar preferido dela meu pé de romã tá com bastante frutos olha as bolinhas penduradas o tempo do natal é quando ela tá com frutos todo ano é assim frutos e flores e flores essa essa planta aqui é o cingônio cor-de-rosa eu não vou tirar vou deixar ele aí agora tem que aguardar bastante né tá muito seco senão ele vai ele não vai aguentar mas ele tá aqui numa sombra e olha como tá lindo isso aqui olha aqui ó essa 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 pendentes aqui é rosinha do sol aqui é cingônio do verde e essa daqui eu nunca aprendi o nome dela tá com florzinha também olha que lindo olha o brilho dessa dessa planta que bonita que bonita e ela tá muito grande parecendo umas tranças olha vem lá de cima até aqui então aqui nesse cantinho aqui é que eu vou colocar meu presente e aqui eu encerro né meu vídeo desejo paz felicidade uma boa semana para todos e peço a vocês que deixam aquele like deixe comentários compartilhe e um cheiro no coração de todos bom final de semana e aí